Guarde seus desejos Só pra mim Há nossas noites de amor Eu sei que a distância Vai nos fazer sofrer Mas vou te amar No pensamento aonde eu for E quando quiser me encontrar Fecha os olhos, pense em nós dois Mesmo em pensamento Vai sentir meu corpo E suas mãos vão me procurar depois Eu voltarei Pra reviver Esta paixão em nós E eu também Não vou viver Tão só Tchau 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 Meu corpo e suas mãos vão me procurar depois Eu voltarei pra reviver esta paixão em nós E eu também não vou viver Não só eu voltarei pra reviver esta paixão em nós E eu também não vou viver Não só eu voltarei pra reviver esta paixão em nós E eu também não vou viver